Música Excelentíssimo, senhores vereadores, meu caro amigo, vice-presidente da casa, caro ex-autor do Socorro da Silva, em seu nome, quero cumprimentar toda vez o diretor, quero cumprimentar os meus colegas vereadores, cumprimentar mais uma vez a população de Aparecido do Taboá, que está aqui presente neste ato, hoje de sessão ordinária, e fazendo uma manifestação muito pacífica e muito correta. Parabéns para vocês pelo ato, e dizer que vocês estão certos. Quero parabenizar a Ivone, que é uma da sua família e seus amigos que promoveu este ato, e está aqui, e eu quero parabenizar a todos, dizer que a necessidade, vereadores do Socorro, da saúde melhorar é muito grande, porque quem está sofrendo é a população de Aparecido do Taboá. Por isso, vereadores do Socorro, mas com muita educação, mas com muita amargura. Tenho certeza que ninguém queria estar aqui. Eles estão aqui porque passaram dificuldade na saúde. Nós, vereadores, não queremos que esse povo passe dificuldade. Nós queremos dizer, eu, vereador Rodrigo, que eu estou junto com vocês, porque eu sei a dificuldade que está acontecendo na nossa saúde de Aparecido do Taboá. Dizer que a nossa saúde precisa melhorar, e muito, porque está ruim. Precisa melhorar muito. E eu não quero culpar aqui, secretário A, B, prefeito. Eu quero dizer que precisa melhorar. Não importa se é FESAT, se é Santa Casa, se é hospital municipal. O que tem que ser feito é a melhoria para o povo. Porque tem quem está sofrendo, vereador Luiz Panela, é o povo. O povo está sofrendo com a nossa saúde. E o que eles estão pedindo, vereador do Socorro, não é você ser essa, não. O que estão pedindo é socorro de verdade. Porque está ruim. Precisa melhorar. Precisa. Nós estamos com esse projeto da FESAT que eu votei, os vereadores votaram, pensando em melhorar para a população. Porque a população está morrendo quando entra no hospital. A língua está ruim. Eu sei disso. E que precisa melhorar rápido. Urgente. Não importa quem que é o responsável. Nós temos que responsabilizar todos. Todo mundo é culpado. E é isso que eu quero dizer para vocês. Que eu estou com vocês nesta luta. Conta com esse vereador. Porque Júlio Roque, como vem falado aqui, é o deputado de São Paulo que eu apoio. É o deputado que é meu parceiro nesta casa, o vereador do Socorro. Nossa senhora é necessário disso. E a saúde é muito crítica. Não só no Rio de Janeiro, para o São Paulo, mas no Brasil inteiro. Mas nós não podemos justificar porque o Brasil inteiro está ruim, porque a nossa cidade tem que ser ruim. Nossa cidade tem que ser boa. A recadação é boa. Precisamos investir mais em saúde. Precisamos melhorar mais para a nossa população. E o deputado Júlio Roque é um deputado que sempre olha para a nossa saúde. Júlio Roque ajudou o aparecimento do Taboado já com dois leis de CMUTI, o vereador Luiz. São dois leis de CMUTI. Aqui é o aparecimento do Taboado que o deputado destinou para o nosso município. É o deputado que eu apoio. Porque o apoio é o deputado que faz por aparecimento do Taboado. Já destinou, como foi falado aqui, o vereador, que trouxe um ambulância em parceria com o Eduardo Rocha. Então, essas pessoas veem o aparecimento do Taboado, a dificuldade que a nossa cidade está passando com a saúde. Nós levamos até eles. Pedimos emendas federais. Nós, graças a Deus, conseguimos um pedido do mandato passado, que foi do ex-vereador Maurão, o vereador Veião, o vereador Euron Estava Junto. Nós conseguimos um marco cirúrgico que apareceu no Taboado, não tinha, e que era de grande necessidade. Mas precisa melhorar muito. Estão falando que nós conseguimos. Ou seja, estava péssimo, e está ruim, e precisa melhorar. Porque quem está pagando a conta é o que o outro. Então, eu quero dizer que precisa errar, melhorar, meu irmão, seu povo. Dizer que eu estou com vocês. Custe o que custar. Parabéns pelo lado de vocês. Pena que não tem mais gente aqui lutando, porque tem muitas pessoas sofrendo com este caso. Não são só vocês. Estão vendo crianças, jovens. Estão vendo também pessoas de idade nesta luta. Dizer que a população de Aparece do Taboado poderia estar aqui reivindicando. E nós, vereadores, eu tenho certeza que eu posso falar por todos aqui, porque nós já conversamos a respeito disso, e dizer que nós estamos com vocês, somos parceiros da população, porque nós representamos a população aqui nesta casa. E queremos representar bem. Queremos representar bem. E a nossa saúde precisa ser o mais rápido possível. Modificada a forma que está sendo conduzida. Precisa melhorar. E eu tenho certeza que, e tenho fé em Deus, que vai melhorar, precisa melhorar. Custe o que custar já. Parabéns pelo ato de vocês. Muito lindo ato de vocês. Que Deus abençoe muito vocês, a nossa saúde, porque a população está carente, carente de saúde. Muito obrigado. 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 Obrigado.